Dias, Maluxira, Itaba, Tenefal, Informação, Idetã, Rússi, Município, Baucau, Niniã, Conabá, Diretor, Companhia Cuba, Desmente, ou Declaração, Conselho Veteranos, Nebeatete, Inha Desfama, Veteranos, Sira, Ia, Município, Baucau. E reportagens em completo, Itamodotã, Robelon, Mário Pedro. Diretor, Companhia Cuba, Joaquim da Silva, Ornei Desmente, Conferência da Imprensa, ou Declaração, Finalize, Ussi, Conselho Veterano, Nebeatete, Inha Parte, Desfama, Veteranos, Sira, Ia, Fuan, Maltrata, Inha, Publicação, Vídeo, Agaja, Baucau, Nela, Loz. E a Conferência da Imprensa, portavoz, Companhia Cuba, Elísio Guterres, Ateten, e a Diretor, Laos, Ussi, Problema, Ne, Incluí, Seu Mós, Vítima, Para Publicação, Vídeo, Agaja, Baucau, E, Média Social, Portavoz, Ne, Afirma, Vídeo, Agaja, Baucau, Laos, Diretor, Companhia Cuba, MacFoca, E, B.M.A.C., Lúcuta, Pública, E, Média Social, O Intenção Rássica, Atua, Fuer, Diretor, Companhia Cuba, Nianaran. Resposta para a Conferência, PERS, Ussi, Conselho Veterano, Baucau, E, Loron, 26 de maio, 2021. Resposta para a Conferência, PERS, Ussi, Conferência, PERS, Ussi, Turma, E, Conselho Veterano, Ussi, Sagrado, Ida, Ode, E, O, Toto, Respeto, O, Novo, Honra, Incluí, O, Diretor, da Cuba, Tamba, Ussi, Arimba, Nação, R.D.L. Lá, O, Diretor, Cuba, MagSai, Um, Ka, Abut, Ba, Problema. A Rá, Sik, Mausai, Vítima, Ba, Média Social, Tamba, Hau, Lá, Espera, E, Mabalum, Bel, Pablica, O, Tu, Hau, Ia, Mersos, Anessan, Ia, Vídeo, Agaja, Baucau. A Verdeza, Ussi, Ussi, Magnus, Ussi, Urro, Malu, Hau, E, Lå, Zsot, Ussi, Arimba, Nação, Ia, M sits parts. Cholene, Ussi, Vítima, Ba, Servoda, Ussi, chamado替 Porta-voz afirma que o patrão da companhia Cuba comete o crime de abuso sexual, mas isso parte de um processo de investigação. Atenção de verdade, o caso também considera que é uma balança que estraga a relação entre o diretor Cuba e o veterano do município de Baucau. Atenção de verdade, o caso também considera que é uma balança que estraga a relação entre o diretor Cuba e o governo do município de Baucau. Porta-voz declara que o cidadão de dever a tutanear não dignifica o veterano do estado do Timor-Leste.